Sabemos que existe o ladrão estilo folgadão, uns mais ousados, uns na modalidade gatunos, outros no padrão eletricista do crime, agora jogador caro, ladrão de estátua, ou melhor dizendo, de busto. Esta categoria é nova e o figuraça da vez dessa nova prática que realizou sua empreitada em praça pública, cometendo o furto de um monumento em homenagem a um artista da cidade que nos deixou na década de 90, o Sebastião de Sousa Prata, o grande atelo, e após cometer o delito, saiu com a peça de boa, como se fosse de sua propriedade. O registro desta ocorrência foi aqui, na Praça Tubal Vilela, coração da cidade e percento de Berlândia. Aproveitando que era madrugada, já quase amanhecendo, achando que não seria visto, ele arrancou o monumento do artista, colocou em um saco de lixo preto e foi em direção ao ponto de ônibus do transporte público. Embarcou e foi em direção ao terminal central, local que foi o ponto final para este miliante. Mas como foi flagrado por pessoas que viram o ocorrido e ligaram de imediato para a polícia militar, o indivíduo ao desembarcar foi preso em flagrante com a peça em mãos. E ao perguntar o que faria com o monumento, não quis dizer. Os militares registraram o fato e encaminharam a polícia judiciária, que dará andamento nas investigações, tendo em vista que em menos de um mês, um outro busto foi furtado na praça do ex-prefeito de Berlândia, Tubal Vilela da Silva, que até hoje não foi encontrada. Um fato que pode ajudar a polícia a chegar a esta peça desaparecida e desvendar quem está comprando ou colecionando estes monumentos históricos da cidade.